Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enquei o Vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Olhe a Deus, ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Azeite apreciemos certamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor vosso. Amém. Terceiro dia da novena, da misericórdia. Hoje, traz-me todas as almas piedosas e fiéis, que mergulhas no oceano, da minha misericórdia. Essas almas, consolaram-me na minha sacra, por aquela gota de consolações, em meio ao mar de amarguês. Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente a todas as graças do tesouro, da Vossa misericórdia. Acordei-as na mansão de Vosso compassivo coração, e não nos deixei sair dele pelos séculos. Nós vos suplicamos pelo amor inconcebível, de que está inflamado Vosso coração, para com o Pai Celestial. Eterno Pai, olhai com o olhar da Vossa misericórdia, para as almas fiéis, com a herança de Vosso Filho, pela Sua doma a nossa paixão. Concedeis a Vossa bênção, e cercaias da Vossa incensante proteção, para que não perca o amor e o tesouro da Santa Fé. Mas com toda a multidão dos anjos e dos santos, glorifique a Vossa impensurável misericórdia, por toda a eternidade. Amém. Está no Diário da Irmã Faustina, nesta parte da novena, 1214 a 1215. Pai Nosso, que saia-nos nos céus, que santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em pernação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Seu Filho Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Môncio e Filatos, foi crucificado, o amor de ser lutado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de Vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus do mundo inteiro, Pelo Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, rende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Deus, eu confio em vós. Escudo do sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, eu confio em vós. E pronto o sangue e intriga, que jorrastes do coração e do mundo inteiro. Detenha-se toda a pandemia, toda a enfermidade, detenha-se nossas paixões desordenadas, pois o sagrado coração de Jesus está comigo. Pois o sagrado coração de Jesus está comigo, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.